Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça da lojasombrada.com.br. Não se esqueça que tem caixa assombrada disponível pra vocês com o tema bruxa natural, caixa de maio. É uma continuação da caixa bruxa verde, que foi bem legal, acabou tudo, então garante a sua, tá bom? Vai ter colher de pau, vai ter toalha, vai ter... Oh meu Deus, sumiu? Sumiu da minha mente, mas tá bem legal, tá bom? Vai por minha continuação do oráculo lá em cartinhas, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Vamos pro relato de hoje. Se ainda não é inscrito, é claro, se inscreva no canal, tá bom? Então vamos aqui pra este relato que se chama A Velha Que Me Perseguiu. Olá, Ana e canal assombrado, assombrados. Eu sou o fulano, tenho 25 anos, mas pode me chamar de fulano. Esse relato aconteceu comigo no ano de 2018 e se estende até hoje. Desculpa se ficar um pouco longo, é que foram vários acontecimentos. O relato tem alguns nomes pra se localizar melhor, mas pode ler sossegada, pois todos estarão trocados. Bom, eu sempre fui médium. Vim de uma família por parte de mãe, onde todos tinham dons. Desde prever o futuro em sonhos, ver espíritos, até incorporar. No meu caso, eu sinto energias e vejo espíritos. Às vezes, fisicamente, vamos dizer assim. Às vezes com um tipo de terceiro olho. Mas eles nunca falaram comigo. Talvez eu não tenha o dom de ouvir. Entre todos os acontecimentos envolvendo a espiritualidade, que me aconteceu desde os 4 anos de idade, esse é o que me deixou mais tenso. Em julho de 2018, eu entrei na faculdade. Eu iria cursar medicina veterinária. Sempre foi o meu sonho. Mas como nada é tão fácil, precisei mudar de cidade pra prosseguir com os estudos. Nessa nova cidade, morava três tias. A Ágata, a Wanda e a Mística. Todas moravam na mesma casa. Sempre fomos bem próximos, então mudar pra casa delas não foi um problema. Entre as minhas tias, a tia Ágata era a mais velha das irmãs. Ela segue a doutrina evangélica e está constantemente estudando a Bíblia, frequentando cultos e participando de eventos ali do meio. Ela também se veste o mais comportada possível, sempre de vestidos e saias longas. Não importa o calor que faça. E olha que moramos em uma cidade considerada assim a morada do sol. Pra mim, ela sempre foi uma pessoa bem espiritualizada, de muita fé. Mas pela idade e a doutrina que seguia, não era muito aberta a conversas sobrenaturais. Então tudo que se diferencia ali do que é ensinado em sua igreja é o diabo. E isso não está aberto à discussão. Guarde essas informações. Bom, as aulas começaram. Eu acordava muito cedo pra conseguir chegar no campus. Foi um tempo de adaptação bem severa. O curso é integral, mas eu ainda continuava no campus pra assistir monitorias e pra estudar. Então eu só chegava em casa umas 9 horas da noite. Isso estava me desgastando tanto fisicamente quanto mentalmente. E talvez seja por isso que tudo começou. Passado mais ou menos aí uns 3 meses que eu estava morando lá, eu dividi o quarto com a tia Wanda. Ela dormia na cama e eu em uma rede ao lado. Mas como ela sempre estava trabalhando nos plantões noturnos ou viajando pro seu segundo emprego, raramente eu realmente dividi esse quarto. E quando ela não estava, eu aproveitava pra dormir na cama por ser mais confortável, né? E uma dessas noites eu estava sozinho no quarto, provavelmente bem cansado por conta da rotina. Então não tinha dificuldade pra dormir não. Mas nessa noite em específico eu acordei de madrugada. A casa, por ser de telha, era bem clara. Então não era difícil enxergar algo à noite. Aí eu olhei pra porta e vi a minha tia Ágata, curvada de costas, como se estivesse colocando algo no chão ou... Isso, como se estivesse colocando algo no chão. E eu sabia que era ela, pois ela usava uma saia branca longa e uma blusa de manga longa vermelha. Eu achei que era um pouco estranho, mas imaginei que ela estava colocando ração pro gato, pois os potes de comida dele ficavam em frente ao meu quarto. Então, meio sonolento ainda, eu falei... Tia? Ela se ergueu, ainda de costas, virou de lado e andou em direção àquele longo corredor que se localizava a porta de... Onde se localizava a porta de todos os quartos da casa. Por algum motivo eu não achei aquilo estranho. Então só virei e voltei a dormir. No outro dia lembrei do ocorrido e fui perguntar pra tia Ágata se ela tinha colocado ração pro gato durante a noite. Ela disse que não tinha levantado em nenhum momento durante a noite. Até brincamos, falando que ela era sonâmbula e que eu não tava ficando doido, não. Mas deixamos pra lá. Duas semanas se passaram e nada de estranho aconteceu. Pra falar a verdade, eu nem esperava que acontecesse. Aquilo não tinha me afetado de uma forma significativa, mas iria afetar. Então depois dessas duas semanas, mais uma vez acordei de madrugada. E novamente estava lá. Minha tia Ágata, curvada de costas, vestindo a saia branca longa e a blusa vermelha. E eu falei novamente, tia, e novamente ela se ergueu e saiu da vista da porta, andando em direção ao corredor. Eu fiquei um pouco pensativo sobre aquilo, mas logo em seguida ela apareceu novamente. Ela voltou e mostrou apenas a cabeça no canto da porta. Mesmo sendo um pouco claro, a distância da cama da porta não me deixava ver se realmente era o rosto da minha tia. Ela apareceu e saiu, bem calma, como se me chamasse. Como alguém que coloca a cabeça de canto e diz, vem cá, sabe? Mas sem dizer nada. Eu me levantei, peguei o celular e era quatro e sete da madrugada. Fui em direção ao corredor e da porta mesmo eu vi um tecido vermelho, assim como a blusa que minha tia estava nessa aparição. Esse pano escorregava no chão, se arrastou até a parede em frente ao quarto onde essa tia dormia. E eu fui até lá. Fiquei olhando para o pano, até tentei pegar, mas não tinha nada lá. Então, deixei isso para lá e voltei a dormir. No outro dia comentei novamente com a minha tia Ágata, a qual já achou bem mais estranho agora. Diz que não era ela, que não tinha levantado durante a madrugada e me disse que eu deveria orar mais. Ela não disse o que achava que podia ser, mas eu percebi que ela não estava confortável com aquilo. Então, novamente, algumas semanas se passaram. Dessa vez, não sei quantas, não sei dizer quantas exatamente, mas não deve ter passado assim de um mês. Era semana de prova, então eu nem podia me dar o luxo de ir dormir tarde. Eu precisava estar bem descansado para o dia seguinte, mesmo com tanta ansiedade. Durante a noite, novamente acordei, olhei para a porta e não tinha nada. Tudo na mais completa calma. Mas na minha mente me veio as aparições que eu tinha visto antes. Peguei meu celular, pois estava quase morrendo, o celular estava quase descarregando, e eu estava precisando fazer xixi. Olhei a hora e era 4h07 da manhã de novo. Isso me deixou um pouco assustado, mas eu precisava ir ao banheiro. Liguei a lanterna e quase correndo fui em direção ao banheiro. Passei pela porta do quarto da minha tia Ágata, virei a lanterna em direção ao quarto e a porta estava entreaberta. É tudo normal. É isso? Não. A porta estava entreaberta, tudo normal, tá? No banheiro eu já estava mais calmo. No banheiro eu já estava mais calmo. E tudo ali também estava normal. Na volta para o quarto, eu vim bem próximo à parede onde ficavam as portas dos quartos, ainda com a lanterna do celular ligada. Dessa vez eu vim bem mais calmo, mais lento, né? Já aproveitando o sono que me restava. E foi então que novamente mirei a lanterna na porta entreaberta do quarto da minha tia Ágata. E lá estava ela em pé, a velha. Eu travei. Eu fiquei paralisada olhando para ela. A lanterna estava bem no seu rosto. Ela tinha o corpo extremamente, extremamente não, ela tinha o corpo exatamente igual à minha tia Ágata. Ela vestia a sua saia branca longa e a sua blusa vermelha de mangas longas. Mas o seu rosto era diferente. Não era algo humano. O seu rosto era cinza, com fibras, como um cadáver. Fibras de músculos, assim como eu via nas aulas de anatomia da faculdade. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Provavelmente menos de um minuto, mas assim, durou uma eternidade. Quando me dei por mim, eu virei o rosto e fui andando em direção ao meu quarto. Deitei e virei para a janela, que era contrária à porta. Eu não consegui mais dormir naquela noite. Fiquei olhando para o céu, assim, paralisado, assustado. Esperei todos da casa se levantar para eu conseguir fazer a prova. Não preciso nem dizer que aquela foi a minha primeira nota baixa. Eu não consegui lembrar de nada durante a prova. Eu estava ansioso e assustado. Chegando em casa, comentei com toda a família. Todos falaram que era coisa da minha cabeça. Ainda zoaram e brincaram com a situação. Eu já estava acostumado com isso. Nesse tempo, eu não conseguia mais ficar naquela casa. Eu não conseguia mais dormir sozinho naquele quarto. Eu me sentia observado. Meu pai resolveu, então, se mudar para a cidade onde eu fazia a faculdade. Então, eu voltei a morar com os meus pais. E, como de costume, saí da casa... Como de costume? E, assim, eu saí da casa das minhas tias. A velha que me seguia virou, assim, uma brincadeira nas reuniões de família. A tia mística era a mais nova e a mais brincalhona. Estava sempre entrando nesse assunto quando me via. O que elas não esperavam é que, depois que eu saí da casa, todos começassem a ver a velha. Cada um viu a velha uma vez. Cada um viu uma vez. E vou citar aqui como cada uma me contou. Nessa casa, então, morava também a minha tia... Nessa casa morava também a minha prima fulana. Ela é filha da tia Ágata. Ela me disse o seguinte. Em uma tarde, estávamos na sala assistindo TV e um dos gatos começou a miar diferente. Era um miado grosso e assustado. Ela estava arisca. A gata estava arisca e com pelos eriçados. Olhava forçadamente em direção ao corredor. E eu fiquei perguntando o que era e tentando fazer ela ir para o corredor. Mas ela se negava. E até correu na direção contrária. Aí eu lembrei da velha que você falava. E aí eu comecei a orar. A minha mãe, Ágata, mandou eu deixar de coisa... Deixar de coisa. Que isso não existe. Então, naquela noite, eu sonhei com a velha. Eu a vi puxando os meus cabelos. E acordei extremamente cansada. Ela usava a roupa que você falou. Saia branca e blusa vermelha. A minha tia Wanda falou que em uma noite, dormindo no quarto que eu dormia. Acordou de madrugada e viu uma senhora olhando no espelho que tinha no guarda-roupas. Ela se assustou e se cobriu para não ver. Disse ela que parecia muito com uma antepassada da gente. Uma tia-avó dela. Mas não deu para ver bem, pois estava com medo. Eu acho interessante que às vezes que eu vi essa senhora, ela nunca entrou no quarto. Mas quando eu saí de lá, ela conseguiu entrar. Atribuo isso a ter o meu corpo fechado. Eu não dou permissão mentalmente para eles falarem comigo. E acho que essa senhora não era algo bom. Então, de alguma forma, também não dei permissão para ela entrar no quarto. Bom, a tia Mística, a que sempre zoava isso, contou que depois que a minha prima fulana disse que a gata tinha ficado estranha, ela começou a gritar pela casa. E se você... Ah tá, depois que a gata ficou estranha, a minha tia começou a gritar pela casa. Ah, se você existe mesmo, aparece para mim. Eu duvido. Vou até dormir no quarto onde o fulano dormia. À noite, ela acordou com a sua cachorrinha de estimação latindo para a porta do quarto loucamente. Ela não teve coragem de olhar, mas disse que sentiu uma energia pesada, que não conseguiu mais dormir bem aquela noite e parou de brincar com esse assunto. E por fim, a minha tia Ágata, a mais velha e mais fervorosa na fé cristã. Ela estava em uma tarde sentada em uma rede de balanço, estava assistindo TV, quando do nada alguém puxou ela para trás. Ela disse que sentiu alguém pegando com as duas mãos nos seus ombros e puxando com toda a força. Ela chegou a bater a cabeça na parede e caiu da rede. Sua visão começou a embaçar, a ficar turva e ela ficou desesperada, começou a orar, sentiu que ia desmaiar. Até que um vizinho chegou correndo e a ajudou. A batida foi tão forte que os vizinhos ouviram o seu grito e até a pancada. Ela disse que foi algo sobrenatural, atribuiu a velha. Entrou em uma vigília de oração na casa, chamou pastores para benzer a casa, que disseram que tinha um mal muito grande rondando ali. Disse que ficava do lado esquerdo da casa, esse mal ficava do lado esquerdo da casa, é isso? Bem onde tinha o corredor. Olha, foram meses de oração. A velha deixou de ser uma brincadeira e virou algo sério ali. Todos se preocuparam e oraram naquela casa e desde então ela nunca mais foi vista lá. Observação número 1. Mesmo ela não aparecendo na casa, ela ainda aparece para mim. Não fisicamente, digamos assim, mas em sonhos ou em sensações ruins. Sempre que eu estou mal, depressivo, já faz anos desde que a vi fisicamente, mas eu sinto a sua presença de longe. Sempre que eu estou mal, ela está do meu lado, no pé da cama. Vejo ela com o olho da espiritualidade. Não mais vestindo a roupa da minha tia. Agora ela é magra e seca, seu corpo é cinza como seu rosto. É um ser horrível. Me formei, hoje sou médico veterinário. Passei por coisas maravilhosas durante a graduação e épocas bem difíceis também. E sempre que eu estava mal, ela estava lá no meu quarto. Já mudei de três casas, já passei por três casas e senti essa mulher nas três. Será que é um obsessor? Um espírito que nunca andou na terra como os que vejo nos filmes de Invocação do Mal? Observação número 2. Eu acho que de alguma forma aquele espírito ruim estava blasfemando. Como para mim, a minha tia Ágata é a pessoa com mais fé, ela aparecia naquela forma da minha tia. Ou avisando que ia fazer algo. Eu não sei. Vocês assombrados que já viram muitas histórias, o que acham? Ela me avisou que ia tentar... Ela me avisou que ia... Será que ela me avisou que ia tentar matar minha tia Ágata? Por que ela aparecia daquela forma? Minha tia Ágata disse que sabia que ia morrer quando sua visão cegou. Mas Deus a salvou quando ela rezou o Salmo 91. Naquele momento que ela bateu a cabeça, ela ficou com a visão turva. Ela sentiu que ia morrer, mas aí ela rezou o Salmo 91 lá, orou e ficou de boa. Bem, é isso o meu relato. Obrigado, Ana, por ler. Sei que os assombrados são respeitosos. Por favor, deixem comentários sobre o que acham. Pois sinto que de alguma forma eu vou perder essa luta espiritual. Eu não sei quanto tempo ficarei bem o suficiente para ela não aparecer mais. Desculpa se ficou grande. Beijo para todos que ficaram até aqui. Um beijo para você. Muito obrigada. Mas se você pensa assim, se eu fosse você, eu iria até algum lugar para investigar e saber quem é essa mulher que te persegue. Se ela é um obsessor, colocar ela aí numa linha que possa ser ajudada também a seguir o caminho dela e largar a mão, né? De te atormentar, entender. Enfim. Se isso está te atrapalhando e você tem medo que isso volte em algum momento. Geralmente um momento, às vezes, como você disse, quando você não está bem, ela aparece. Talvez para sugar nessa, sei lá para que, ou é ela que causa o seu mal, não sei. Mas se eu fosse você, eu investigaria espiritualmente e iria em algum lugar para ver o que é isso. E tentar trabalhar isso, afastar isso, né? Porque pode começar a ficar sério. Bom, o que vocês acham, pessoal? Já passaram por uma situação dessa? Será que é um obsessor de outras vidas? Será que... O que será? Deixem os comentários, sempre com respeito. E se tem uma história parecida, conta para a gente. Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. A gente se vê num próximo relato. Fui. Tchau, tchau. Tchau.